Estamos aqui na Assembleia Legislativa aqui, no momento aqui de uma parceria entre a Câmara Municipal, entre os dois poderes legislativos, né, voltado para a TV e a Assembleia. Deputado, presidente, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parceria, a importância dela para dar mais transparência na comunicação do Legislativo Estadual e Municipal. Primeiro, o meu abraço a toda a comunidade lá da nossa querida cidade de Irupi, capital da amizade. Eu quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, em seu nome eu cumprimento todos os nossos vereadores, o nosso deputado Gleisonato, vice-prefeito, secretário, pessoa maravilhosa, que preside o nosso partido lá na cidade de Irupi, o PTB. E hoje eu recebo aqui essa comitiva de vereadores e vereadoras lá da cidade de Irupi e estou recebendo uma reivindicação aqui dos colegas parlamentares, onde eles querem também ir lá criar a TV Câmara. É um pensamento nosso de levar o mais rápido possível a TV Assembleia para a cidade de Irupi e quero dizer a toda a população, ao nosso presidente da Câmara, que nós vamos fazer o possível para a gente fazer essa parceria o mais rápido possível e ver a importância que vai ser essa TV Câmara para a cidade de Irupi, porque a gente já tem esse conhecimento, a gente já tem a TV Assembleia aqui em Palmas, a gente já inaugurou agora recentemente a TV Assembleia lá na cidade de Irupi, com um sinal digital, onde é o pensamento nosso levar para as 20 maiores cidades e a próxima cidade é a cidade de Irupi. E quero me colocar à disposição da cidade de Irupi. Eu tive muito pouco voto lá em Irupi, mas foi muito importante na minha reeleição, porque dos meus 19 mil votos que eu tive na última eleição, os 200 votos que eu tive na cidade de Irupi me ajudou para que eu pudesse ser leito. E hoje eu sou o presidente da Assembleia com a satisfação grande também de ser representante lá da cidade de Irupi, porque eu tenho laços familiares lá na cidade de Irupi. Tenho uma admiração grande pela nossa prefeita, José Nunes, que foi colega nosso aqui na Assembleia como deputado, uma grande deputada. Agora temos o Gleice aí, que é o representante, que logo, logo nós estamos querendo trazê-lo aqui de volta para a Assembleia para nos ajudar. Fez um trabalho extraordinário ali na região sul do nosso estado, onde é uma representação muito importante. Então eu fiquei feliz por receber ele hoje aqui, com aquele sentimento de que realmente ele foi muito importante aqui na Assembleia Legislativa, na representação de Irupi. Então quero dizer a toda a população que vamos procurar fazer o possível para que a gente possa fazer o mais rápido possível essa parceria com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa do nosso estado. Prazer grande em recebê-los aqui, muito obrigado. As portas estão abertas e a Assembleia Legislativa é essa Assembleia, que é a Casa do Povo, que está de portas abertas ao povo do nosso estado, em especial ao povo de Irupi. Rodrigo, e na sua avaliação, essa maior aproximação da comunidade via TV Assembleia e sobre essa parceria, como é que você avalia essa questão aí? Eu que agradeço a receptividade do presidente do Indiandrade e receber todos os vereadores da nossa querida capital da amizade, ao deputado, nosso deputado vice-prefeito hoje, Gleitos Matos, por estar nos trazendo até aqui, ao vereador André Caxias, em nome de todos os vereadores, por apresentar o requerimento, é uma bandeira da Câmara Municipal de Irupi, de todos os vereadores, a TV Câmara. E hoje, nós temos a grata surpresa da disponibilidade do presidente da Assembleia em instituir a TV Assembleia no nosso município de Irupi. E sendo assim, fazendo uma parceria, pra que, quem sabe, nós também possamos usar o link da TV Assembleia para transmitir as sessões da Câmara Municipal de Irupi, levando a Câmara mais próxima da comunidade. Gleitos, você foi uma espécie de interlocutor, assim, ligando a Câmara Municipal de Irupi com o Parlamento, tendo em vista que você já foi deputado aqui, tem uma experiência aqui. Como é que você avalia essa questão da transparência, de mostrar para a comunidade o que está acontecendo dentro dos poderes? Primeiro, nós queremos agradecer ao nosso presidente, Toninho Andrade, em nome de todos os outros deputados e deputadas, pela forma tão harmoniosa, tão calorosa, que ele sempre nos recebeu. Nós ligamos para o nosso presidente, de prontidão, ele falou, pode vir, que nós já vamos te receber. E esse é o diferencial da administração do nosso presidente Toninho Andrade, buscar levar a Assembleia para todos os municípios do nosso estado de Tocantins. Hoje já tem o sinal em Palmas e Araguaína, o presidente vai organizar para ter em Porto, Gurupi e Paraíso. E essa parceria com a Câmara é de fundamental importância. O presidente vai estar passando para o pessoal que cuida dessa área para ver a possibilidade de ser instalado. Presidente, de total acordo, o que puder ser feito por parte da Assembleia vai ser feito. E estamos aqui hoje na presença dos vereadores, vereador Rodrigo Maciel, vereador André Cacheta, vereadora Débora Ribeiro, vereador Matheus Monteiro, vereador Rodrigo Ferreira, vereador Davi, o ex-vereador Jonas, o Gustavo, enfim, buscando para que a gente possa levar a Assembleia para os municípios. Essa é a forma municipalista que o nosso presidente Toninho Andrade tem de conduzir a Assembleia, juntamente com o nosso governador Mauro Carlesi, que também é municipalista. Então é a junção perfeita. Governo do Estado municipalista, Assembleia, Toninho Andrade e deputados municipalistas, e essa é a forma que o nosso Estado Tocantins tem para abranger todos os tocantinenses. Certinho, obrigado.